Jota, a mamãe chegou, oi, feliz natal Eu não vou fazer nada de pincel, não vou fazer nada de natal assim, ceia, né? Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer Não tem outra coisa pra fazer Eu queria gravar um vídeo, mas não tinha outra coisa pra fazer Eu vou fazer o que eu tô fazendo mesmo, vou mostrar aí pra vocês Então tá Dá uma arrumadinha primeiro na cozinha que tá uma bagunça danada, sou Vamos arrumar Não faço nada sem música, então no YouTube eu tenho que tirar de música Se me ver em danção já sabe, hein? Tá rolando a musiquinha Já são dois anos sem você E nada faz eu te esquecer Eu sei que você tá tão bem Cuidando do amor que a gente tem E esse tempo sem te ver Foi a resposta pra entender Que o nosso sentimento, olha aí Tem muito exato Meu caderno de receita Oi gente, eu sou a pessoa sistemática Eu vou mostrar Olha como é A pessoa estranha Sim Aqui de azul Nessa parte de azul É tudo salgado Aí na parte de trás Aqui não tá Mas aqui Tá Aqui é azul É salgado Aqui na parte de trás Rosa é doce E por aí vai, tá vendo? Tudo que é rosa é doce Pessoa é neurótica Não é não, gente Ó É ou não é? Isso aqui é o meu livro de receita Eu vou mostrar pra vocês um dia A quantidade de livros de receitas Que minha mãe tinha Que ela tem Que agora é tudo meu, né? Que eu vou arrumar os livros dela Que ainda não arrumei Minha mãe tem muita receita Que vergonha Só tivesse aqui A falar A zoar Ah, esse aqui é o meu livrinho de receita Eu vou fazer um pudim Só que Não trouxe o litificador Sim, estou aqui na minha casa de praia, tá? Meus amores Então assim Vou ver o que consigo fazer aqui Acabei de ver que eu não trouxe esse de baunilha Pudim sem baunilha O que eu vou fazer? Não vai dar, né? Não vai dar, não Que bosta Vou pedir pro vizinho Não tem vizinho aqui Queria tanto comer pudim Será que vai ficar muito ruim sem baunilha? Vou fazer Gente, não estou aguentando Vou ter que ir lá na padaria Comprar a baunilha Porque eu tenho que comer pudim Porra, fica com desejo agora Eu tenho que comer esse pudim, caralho Eu tenho que ir lá na padaria Se eu encontrar um pudim pronto até compra Eu nem faço Ai, que bosta Então vou lá Vamos lá comigo ver se não acontece uma porcaria Dessa baunilha Vou lá na padaria Vou ver se tem baunilha Eu filmo lá ou não, gente? Estou com vergonha Vou levar Não, bem feita A padaria está fechada Puta que pariu Mas eu não desisto Estou na padaria Atravessei a rua Mas trata É Sendo que é uma padaria maravilhosa Que cada coisa gostava Jesus Vou lá O que tem? Ai, não tem baunilha Onde vai esse bolo de maçã? Então, minha canela Eu vou lá no mercado Contra a baunilha Que tristeza Deixa eu levar uns roscas dessa aí também Seu nome? Webinton Webinton Você é muito simpático Obrigada, viu? Deixa eu te falar Não tem nenhuma baunilha na sua cozinha Se tivesse, você me dava Então, tá Mas é um Feliz Natal Um beijo Feliz Natal Não teve jeito Vocês viram, né? Vou ter que ir lá no mercado Comprar baunilha Que agora se esmeio Eu sou assim Quando se ferrou Eu vou mesmo Eu só manobrar o lugar E já vou desligar Porque eu vou atravessar a pista Estamos chegando no mercado Supermercado Não parece que esteja tão cheio Não é mesmo Porque se eu for comprar uma baunilha Tá pelo menos o mercado tá vazio Eu tô aqui filmando discretamente Vamos pagar esse nível, né? Tudo bem E finalmente E a baunilha também Puta que parou E tem vídeo Gente, pensa numa pessoa E quando bota uma coisa na cabeça Não sossega Sou eu Cara, eu sou muito chata Quando eu boto uma coisa na cabeça Ferrou Meu Deus Também quando eu acho Querido Olha quando eu vi aquela baunilha ali A felicidade Tive o tão orgasmo Bora pra casa Fazer pudim Pudim ou pudim? E eu tô tendo ajuda Pra fazer o pudim Quem tá me ajudando? Tá dando certo Misturei os ovos Botei o creme de leite Agora o leite condensado E vou pro forno Ah, moleque Vou comer pudim Meu mini pudim Indo para o forno Hora de lavar a louça Avalante Tcharam Louça limpa Fazer agora Fala Não Cozinhar batata Batatas pra maionese Eu podia esquecer, né? Botar meu vinho na geladeira O arroz eu vou usar o que? A bruna do almoço Eu vou jogar fora, né? Tem uns grudadinhos Tem uns grudadinhos Mas eu vou fazer o que? Vou complementar com misto de milho E ervilhas Vou jogar um queijo ralado E vou gratinar Eu vou botar também o ovinho O que mais que eu posso? Botar uns tomates também, né? Isso aí O meu pudim cresceu igual um bolo Tá tão lindo E cheiroso Vai ter pudim Aham Vai ter pudim E como vai ser só eu, meu pai, minha filota Não vai ter peru Comprei essas Sobrecoxas já temperadas Da Cedinha Era de pau E a laça fraca Sai do freezer Para o forno Mas o que eu fiz Eu tirei ela de manhã Pra descongelar Pra assar mais rápido Então Olha que facilidade Já vim assim pronto Só botar no forno e assar Que maravilha Já comprei duas Que já fica pra almoço De amanhã também Estou fazendo cinco ovos De vestidos Para botar no arroz E na farovo E também esquentando no ar Pra ver o bolo No bagulho Eu vou devia assar aqui E depois passar pra cá Mais ou menos A meia hora Que mal Eu vou devia assar aqui 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 Tudo meu! Tomar tudo com o vinho! Me diz que esse ovo tá bonito e esse bolinho. Vou comer tudo! Tudo, 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 tudo! Olha que arroz de ontem! Vai virar um arroz especial! Não é mesmo? Pode ser uma manteiguinha para dar um aroma. Se tivesse um presunto também podia cortar e botar. Mas não tem! Você vai montar um arroz bonito com o Lurito? Aí você bota um queijo ralado fazendo com a regenta pagando esse vídeo. Bota por cima e leva no forno só para esquentar, né? Não deixa muito tempo não. E já ficou um arroz bonito! Vocês vão ver depois, gratinado! Bora para a farofa! Geralmente eu boto bastante alho, mas essa alho eu não gosto muito. Então eu vou botar meu toalho no... Tá cheirinho desse aqui! Se ficar de olho grande no meu bolinho... Aí ele abriu, ó! Só os primeiros ficavam bons! Comer tudo sozinha também, não dá nenhum para vocês! Já! Vou agora fazer a farofa. Um pouco da manteiga. Duas linguiças picadas. Eu gosto de botar alho, mas essa vez não vou botar porque... Quer não, não quero! Eu fritar a linguiça, depois que fritar a linguiça, eu jogo a farinha. E depois que eu... A batata está saindo fumaça para esfriar mais rápido. A gente espalha ela no repratário. Ele é para a geladeira. Mais especificamente no congelador. É a gente traga o congelador, mas o gelador é meu. Agora que a linguiça é bem fritinha, eu já posso jogar a farinha. Torinha de mandioca. E aí 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 Não esqueça a pitada de sal. Eu poderia ter feito o ovo na hora com a linguiça, mas como eu fiz o ovo junto para o arroz... Então... Por isso que eu fiz o ovo separado, só por isso. A gente faz o juro. Agora tu vem aqui lavar a louça. Valeu? Você pronto, Ferofa? Acho que o frango já ficou mais de meia hora, sei lá. Agora vou tirar ele do saco. Vou botar ali na mão. E aí 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 bem gostoso no bolo simples de padaria a gente botou umas cerejas né filha, me ajudei, só falta um agora a gente faz assim joga um pouco de açúcar pra parecer que é a neve não era pra cair na mesa mas tudo bem é açúcar de confeiteiro açúcar empalpado bota lá em cima da jovem vou pegar mais minhas bota lá no açúcar nossa, está nevando na nossa mesa obrigada pela sua ajuda e aí eu vou pegar as canas e aí eu vou pegar as canas eu vou pegar as canas